Olá galera, meu nome é Evaldo Fernandes do Canarelo do Alemão, tudo bem gente? Pessoal, a fêmea não está fazendo ninho, né? Muita gente já me perguntou, Evaldo, minha fêmea não quer fazer o ninho, o que pode ser? Vou falar com vocês neste vídeo, tá bom? Então já aproveita aí, se você não é inscrito, aproveita, se inscreva no canal, tá bom? Já deixa aquele like maroto aí, esmaga o dedo no like, tá? Tá? Quando você se inscrever, clica lá no sininho, tá bom? Nesse sininho que tem do lado aí, que você vai estar ativando a sua inscrição. Todos os vídeos que eu fizer, o YouTube vai estar enviando pra você, e você vai ter acesso aí a todos os meus vídeos, tá? Relacionados aí a Canarecultura. Todos os vídeos que eu fizer, o YouTube vai estar enviando pra você aí, tá bom? Então vamos lá, gente. Gente, a fêmea não quer fazer o ninho. É preciso, com cautela, ver por quê. Tá bom? Já de imediato, já vou falar com vocês. Nem sempre todas as fêmeas fazem o ninho, tá bom? Nem sempre todas fazem o ninho. Por quê? Tá bom? Qual é o sinal que essa fêmea não vai fazer o ninho? Você juntou o casal, colocou o casal lá, tranquilo, show de bola. A fêmea está com a croquinha inchada, em forma de charuto. O macho está com a croquinha dele também, bem inchadinha, volumosa, pontudinha ali, parecendo um espigãozinho. O casal está ativo, saudável. Casal novo, né? E de uma ótima genética. E o casal está ali. A fêmea deita no ninho, sai do ninho, ela fica ali ensaiando. Mas ela não quer confeccionar o ninho. Você coloca ali materiais para ela confeccionar o ninho e ela não carrega aquilo ali para o ninho. Desculpa, gente. Ela não carrega aquele material para o ninho para confeccionar. Normal, gente. Tá normal. Esta fêmea, provavelmente, ela não vai fazer o ninho. Ela vai colocar seus ovinhos ali sem confeccionar o ninho. Tá bom? Não é regra a fêmea ter que fazer o ninho. Não é obrigatório as fêmeas precisarem fazer o ninho. O ninho, gente, já é aquele que você coloca lá na gaiola. Tá bom? Tem uns ninhos que vêm bem forrados, outros mal forrados. Se a fêmea não confeccionar esse ninho, a única coisa que vai acontecer é o seguinte. Se for um ninho que for muito mal forrado, pode acontecer de os ovos não aquecerem bem. Quando a fêmea estiver ali cobrindo aqueles ovinhos, aí ela não confeccionou o ninho, né? Aí os ovinhos não vão se aquecer completamente ali. Corre esse risco. Tá bom? Agora, por isso que eu aconselho. Quando você for comprar o ninho para colocar na sua gaiola aí para os seus filhotes, para a sua canária botar, colocar os ovos, compre o ninho mais fundo, aquele modelo mais fundo. Eu fiz até um vídeo falando a respeito do modelo dos ninhos para canários belgas. Só vocês escreverem, é Valdo Fernandes, ninhos. Vou estar falando aí dos ninhos. Neste vídeo eu falo de ninhos. E já para adiantar, o ninho, ele precisa ser aquele ninho mais fundinho, um ninho mais fundo, onde os ovos vão ficar mais juntos, e a fêmea vai cobrir melhor este ovo, esses ovos. E um ninho, gente, que seja bem forrado. Tem uns ninhos que é só o plástico. Este você precisa colocar um forro ali, colocar uma manta, colocar uma espuma, para que essa fêmea coloque os ovos, e esses ovos não venham se quebrar e que sejam aquecidos devidamente. Tá bom, gente? Se a fêmea não fizer o ninho. Então, se você comprar o ninho e ele for só aquele plástico liso, aconselho a você, arruma a espuma, corta a espuma no modelo do ninho, forre esse fundo desse ninho. Tá bom? Ou você mesmo pode pegar os materiais aí, como os fios de juta, e colocar lá, ajeitar dentro do ninho ali, bastante material ali, para que ela não fique ali, esses ovos não fiquem em contato somente com o plástico. Tá bom? Mas, na maioria das vezes, as fêmeas confeccionam o ninho. Isso aí já está na natureza da ave. Tá bom? Vocês veem, os pássaros silvestres, eles fazem isso também. Eles vão lá, carregam os fiozinhos ali, os matos, cisco que foi, e vão lá e fazem o seu ninho na natureza. As fêmeas de canários belgas não são diferentes, elas também fazem. Só que existem fêmeas que não fazem ninhos. Então, se a sua fêmea deitou ali, colocou ovos, não fez o ninho, tranquilo, show de bola, é só observar, e você tem que ter ciência, que seu ninho é bem forrado, e que não vai ter ali problema no aquecimento dos ovos ali, juntamente com a fêmea. Tá bom, gente? Então, se a fêmea não fez o ninho, tranquilamente, seu ninho é um ninho bom, um ninho forrado, deixa, deixa rolar. Tá bom? Não fica de cabeça quente, não. Agora, se a fêmea ficar enrolando muito tempo para colocar ovos, e não fazer o ninho, e nem colocar ovos, ela fica ali, você vê que ela está pronta, mas ela não coloca ovos, e nem faz o ninho, nem nada, essa fêmea pode ser uma fêmea ruim, de uma genética ruim, passada, que ela se tornou uma fêmea que não é uma boa reprodutora. Pode ser. Ou pode ser falta de um incentivo a mais ali na sua reprodução. Você pode fornecer ali os potos de vitaminas, como o Fertivite, o Promater, uma espirulina, tá bom? Na farinhada, você mistura. Ou pode fornecer também a perila branca, que é a semente, já fiz vídeos falando a respeito, rica em vitamina E, essa semente perila. Você pode fornecer também o Avitrin Vitamina E, para ajudar com que essa fêmea, para agustar, induzir essa fêmea à sua reprodução. Mesmo você fornecendo todos esses potos vitamínicos, vitaminas, uma boa alimentação, e ela não coloca ovos, e nem faz o ninho, então eu acho melhor você trocar essa fêmea, tá bom? Forneça também fonte de cálcio, tá? Quando a fêmea não está colocando ovos, é bom você fornecer ali uma boa fonte de cálcio, tá? Um grite mineral completo, né? Tem uma vitrine cálcio que você pode fornecer, porque, para ajudar a formar ali os ovos, né? A casca do ovo, né? Dentro ali do, dentro do organismo da fêmea ali, né? Então, o cálcio é bastante importante, aí, neste momento aí de reprodução. O ferro também. Então, se você fornece ali, uma boa alimentação, tudo show de bola para os seus canários, a fêmea não confeccionou o ninho, nem quer botar, é melhor você descartar essa fêmea. Agora, se você colocou ali, tem uma semana só, a fêmea está ali, vai no ninho, procura o ninho, ou chegou a colocar ovos ali no ninho, colocou um ovo, dois, e não confeccionou o ninho, confeccionou o ninho, fique tranquilo, tá? Tá tranquilo aí. Esquenta a cabeça não, que é assim mesmo, desde que seja da maneira que eu falei nos vídeos aí, a respeito dos ninhos. Os ninhos têm que ser ninhos de boa qualidade aí, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já deixa aquele like, se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui, gente, desde que já agradeço, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo, que Deus abençoe todos, e que Deus esteja presente na casa de cada um, abençoando todos vocês aí sempre, gente. Forte abraço, tá? Tchau.